Bem-vindos ao canal Quem Sabe, hoje aqui é Marcos Mendonça, hoje o nosso vídeo é um pouco especial. Eu tenho a participação do meu filho Guilherme, do qual me orgulho tanto, e da minha esposa Jéssica. Mas vamos ao vídeo. O Museu do Açude que vocês estão vendo aí, ele é integrante dos museus Castro Maia. Ele é uma antiga propriedade transformada em museu localizada no alto da Boa Vista, aqui na cidade do Rio de Janeiro. Castro Maia nasceu em 1894 em Paris. Que foi um dos milionários mais conhecidos do Rio de Janeiro, na década de 1920. Era filho do diplomata maranhense Raimundo de Castro Maia e da mineira Teodosia Ottoni. E passou os primeiros anos da vida na França. Em 1905 mudou-se para o Rio de Janeiro, ingressou num colégio jesuíta lá na zona sul da cidade. Para quem muitos aí conhecem é o Santo Inácio. Até ficar adulto. Morou numa casa erguida no alto da Boa Vista e batizada de Mansão do Açude. Hoje, o que é que mostramos é o nosso Museu do Açude. Vocês estão vendo aí as imagens que estão passando. A maior contribuição de Castro Maia, sem dúvida, para o Brasil foi o acervo de 22 mil obras de artes, pinturas, esculturas, azulejos, mobílias, pratarias, documentos e livros. Muitos deles estão aí sendo expostos aí para vocês no Museu do Açude. Essa é a cozinha do museu. É a cozinha real da casa de Castro Maia. Então, para vocês inteirarem um pouco da história do Brasil, eu recomendo vocês visitarem o Museu do Açude. Depois eu vou falar um pouquinho sobre a emoção de estar lá e eu vou conversar com vocês. E é muito importante que vocês cuidem da nossa história. A história é uma coisa muito, muito preciosa. E peço a vocês, fiquem ao final do vídeo. Tenha uma participação especial do meu filho Guilherme. Uma cena meio que comédia minha e dele, mas que é para pai e filho. E para a gente que luta tanto para conseguir um local só, é muito importante. Meu filho, nada substitui ele. Fiquem vendo um pouco mais do nosso observador. O pessoal, inclusive, fica na porta de entrada. Do museu, tá? Isso fica bem no iniciozinho, bem na entradinha. Logo quando você estaciona o carro, você consegue ver isso. Aí já um pouco mais da casa. Eu já estava passando um pouquinho. Estou aí numa observada. Isso tem um jardim fantástico. Esse sino também faz parte da casa. Da casa principal. A casa é muito grande. O terreno é gigantesco. É muito lindo. É fantástico. Ele tem muito da beleza dos anos 20. E isso chama bastante atenção na hora que você passeia pelos seus jardins. Na hora que você entra dentro da casa, os azulejos. A qualidade dos azulejos até mesmo na escada. É algo que faz deslumbrar. Que faz a gente ficar assim, abismado. Vasos de louça. Muita coisa que você não imaginaria que isso conseguiria ver no Rio de Janeiro. Ainda mais depois que perdemos o nosso museu, né? Aí eu estou com meu filho. Meu companheiro. Meu amigo. É muito importante para mim estar com ele. Isso aí para mim é fantástico. E esse dia foi maravilhoso. A bolsa da minha esposa a tirar cola. Fazer o quê? Marita é para isso mesmo, né? Não custará. Então venham ver um pouco mais comigo. Eu vou agora falar um pouco mais com vocês. Lá de dentro. Escuta um pouquinho o que eu vou dizer. Continua até o final. O nome de Castro Maia. Que foi o dono desta casa. Esse aqui que busca em relação à homenagem da ocasião do nascimento. Sendo é nada do nascimento dele. Olha só. É algo fantástico. Maravilhoso. É outro que eu lixo é completamente diferente. Totalmente fora da realidade do Rio de Janeiro. Não tem o que explicar. É algo fora do padrão. Você quando está dentro de um local assim. Você se sente inteirado com a natureza. Inteirado com a história. Parece que você está caminhando aqui junto. Com as pessoas que tiveram um século atrás. Há dois séculos atrás. Você sente até os índios. Que tiveram andando por aqui. Não sei se eles tiveram tribos indígenas aqui ou não. Estou especulando. E especular faz bem até hoje. Especular faz bem a história. A história é feita de curiosidades. A história é feita de você estar, por exemplo, pensando no que está acontecendo. Isso é arqueologia pura. Isso aí é, às vezes, extracolar. É um nárnia da vida. Olha só. Estábulos. É história, cara. É história contada. Não tem outras palavras. É história contada. Puramente contada. É uma casa do século XVII. Hoje o tempo era mais sombrio. Mas uma pérola de conhecimento. Incrível. O canal, o intuito dele é estar sempre presente com a natureza. Sempre presente com a história. Sempre presente com o que há de melhor nesse país. Um dia, quem sabe, a gente pode ir ao mundo. Mas o mundo ainda é um sonho. Nosso país, nosso Rio de Janeiro, nosso centro histórico. Aqui são outras coisas. São outros 500. Aliás, mais de 500 anos. É o momento de preservarmos a nossa história. É o momento de preservarmos nossa bandeira. É o momento de preservarmos nossa nação. Gente, se liguem ao canal. A gente está aqui te esperando. É feito com muito amor e carinho e emoção. Vem com a gente. Vamos passar mais um pouco. Conheçam a história pelo nosso canal. Aqui é feito com pessoas com muito amor. Ao nosso Rio de Janeiro. Ao nosso Brasil. Vem gravar aí, pai. Já estou gravando. Aqui é muito mato. Está vendo aquela panta ali? Tem o tronco. Tiradentes. Que derrubou. Ai, ai. Só. A câmera mesmo bateu. Cadê o direito de se ligar a criança e adolescente? Eu quero justiça. Vamos para a rua.